Exalte! Oh, aleluia! Eu nunca penso, é difícil Mas mesmo que cada um vai ser difícil Perseguir As barreiras se levantam Só pra te impedir Pra te impedir Mas se você confiar em Deus, o Deus em si Ele vai te ajudar A vitória alcançará Ele Se você confiar em Deus, o Deus em si Ele vai te impedir Ele vai te impedir O Deus em si Ele vai te impedir Mas se você confiar Você vai te impedir Ele vai te impedir Ele vai te impedir Ele vai te impedir Você vai te impedir Você vai te impedir Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Aleluia Aleluia! Você se acolhe em mim Em nome de Jesus No teu sonho realizar Realizar Jesus vai te ajudar A saber e poder mudar Você é a nossa vida Aleluia! Você se acolhe em mim Em nome de Jesus No teu sonho realizar Realizar Jesus vai te ajudar A saber e poder mudar O teu sonho realizar O teu sonho realizar A saber e poder mudar O teu sonho realizar O teu sonho realizar O teu sonho realizar Agora você vai cantar Agora você vai cantar Agora você vai cantar Glória a Deus oked Pongего Pongua 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 Pongua